E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixar o Exit Brasil Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que todo dia a gente tem vídeo E também vocês seguem nós lá no Instagram que o link está na descrição do vídeo Qualquer dúvida rapaziada, pode mandar lá que a gente responde todo mundo aí, fechou? E o que a gente vai fazer hoje? Bom rapaziada, hoje está tendo um encontro de som, na verdade nem encontro É racha de som mesmo rapaziada, do assaveiro rapaziada Para nós tirar um racha, o que a gente vai fazer? Bom a gente vai lá na concessionária, vamos comprar um HB20, é isso mesmo, HB20 Puxando a carretinha da metade da assaveiro E a gente vai colocar som tanto na carretinha como no carro Vamos equipar, vamos deixar nos trinco E vamos lá na favela, bater o duelo de frente para ver se a gente vai conseguir levar isso aí Então assiste esse vídeo até o final para vocês verem como que nós vamos fazer, beleza? Então vamos lá mano, estamos aqui rapaziada, na barraquinha que estava comendo uns dogão monstro Olha só a carretinha que a gente comprou no leilão, vou mostrar para vocês aqui Era de um assaveiro vermelho rapaziada, cortada no meio, já está com o engacho tudo certinho Já está legalizada também Então a gente vai agora aqui na concessionária para nós comprar o nosso HB20 Logo o HB20 é, o HB20 dá para colocar um som da hora rapaziada Eu só não sei se a gente vai conseguir cobrir o som dos caras Porque como os caras estão com picape, o som é 3, 4, 5 vezes maior né rapaziada Então a gente vai ver isso aí agora, mas estamos aqui chegando na concessionária Vamos entrar aqui no catálogo da loja Vamos selecionar aqui Hatch E vamos procurar aqui o HB20 Cadê ele? Acho que ele fica aqui logo em Deixa eu ver, cadê? Olha aqui, está aqui Beleza, selecionamos Olha ele lá rapaziada O nosso HB20 nós compramos vermelho também Só que esse aqui não é completo Esse aqui está nas rodas de ferro também Vou mostrar para vocês aí O motor dele Eu não sei se esse aqui é 1.6 ou se é 1.0 Se vocês souberem, já deixa nos comentários para esse motor aqui Que de HB20 eu não mancho Vou mostrar para vocês o porta-malho O porta-malho é até grande desse carro Cabra um som legal Então vamos fazer isso aí Vamos lá Vamos entrar aqui dentro do carro e mostrar para vocês Mostrar para vocês também a interna do HB20 Está vendo? Já vem com multimídia Até por dentro é completinho Se eu não me engano aqui vai ser banco de couro O volante já é multifuncional Então vamos lá né rapaziada Tem que ver até cheio do carro Não sei que milagre foi esse Olha Nossa HB20 monstro Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ter que dar ré Para nós poder pegar nossa carretinha Eu acho que eu vou equipar essa carretinha primeiro Não sei Eu acho que é melhor né rapaziada Vamos fazer o seguinte mano Já está na altura certinha Mas só que eu acho que é bom primeiro mesmo Equipar o carro Porque eu vejo qual a polegada da roda Para a gente deixar igualzinho É HB20 puxa a carretinha de som também né rapaziada Coisa que é bem difícil de ver Eu mesmo nunca vi Vamos lá então E a atualização desse jogo tem que sair né rapaziada Vamos ver se esse mês aí consegue sair alguma coisa A carretinha está andando Nossa mano A gente andou Está andando sozinho rapaziada Então vamos lá mano Será que eu vou deixar esse carro vermelho Eu não sei Acho que eu vou mudar de cor Mas vamos primeiro fazer o seguinte Vamos primeiro mexer nessas rodas desses carros Vamos primeiro aqui aumentar o aro Acho que eu vou deixar três mesmo Vamos rebaixar até o talo Vamos ver como que vai ficar isso aí Ó Ficou bem rebaixado né Dá para a gente até aumentar o aro da roda mano Colocar quatro polegadas mano Então deixa eu ver Vamos escolher a roda mano Qual roda que eu vou escolher para o HB20 Eu sempre gosto dessas Sempre dessas últimas rodas mano Porque eu acho que as rodas bem mais legal Essa roda fica muito louca também Então vamos ver aqui ó Essa aqui fica legal mano Mas vamos ver pela cor né rapaziada Beleza Por enquanto vamos deixar essa roda aqui E vamos mexer no som mano Vamos ver qual som que a gente vai colocar nesse HB20 Ó Tem isso aqui mano Se eu colocar isso aqui Não vou levar uma surra feia velho Tem que ser algum que cobre o porta-mala todo Eu acho que eu vou colocar esse aqui Porque esse aqui Esse aqui tem mais corneta mano Então a gente pega da carretinha A gente coloca um pouco de mais grave Para a gente poder É Conseguir dar um rala com os caras mano Então eu vou fazer Vou mudar o alto-falante Vou deixar ele branco Aqui ó Deixar ele branco Não Seria um branco né Então beleza Eu acho que dessa cor vai ficar mesmo Desse som vai ficar cinza Um cinza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar aqui o O porta-mala Então a gente vai passar pela parte agora Do ISOFILME Vamos lacrar no ISOFILME Vamos colocar um LED também nesse carro Que fica muito legal mano Ó Tá vendo ó Já muda bastante E agora a cor mano Não sei se eu vou deixar branco Deixa eu ver como vai ficar um branco O branco fica legal Ó O branco fica muito louco mano Acho que eu vou deixar esse carro branco mesmo E essa roda Eu vou ver se ela combina com preto mano Então Então beleza Nossa HB20 vai ser branco Branco tradicional E vamos ver a cor dessa roda Como é que fica preta mano Ah Não fica tão legal Mas Ó Tem essa roda Meio que Puxado pro cinza mano Ó Já ficou bem diferenciado Mas eu acho que tem roda Que fica mais legal ainda mano Quer ver ó Deixa eu tentar procurar aqui É bem pras últimas mano As últimas Sempre fica muito legal mano Ó Tá vendo ó Já mudou totalmente o carro mano Deixa eu ver assim Ele alto Como é que ele vai ficar Ah Não combina não Tem que ser no chão mesmo mano No chão mesmo Assim ó Então aqui a gente já terminou O nosso HB20 mano Olha mano Chega o negócio aqui Ficou pra fora Então eu vou ter que fazer o seguinte Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho Ó Tá aí Agora ficou bom hein Tá aí Agora ficou bom rapaziada Ó Tá vendo ó Vamos ver mais um pouquinho aqui Pra ficar equilibrado ó Agora ficou perfeito esse carro mano Ó Tá vendo ó Acho que ele nem 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 dos lugares Deve pegar mano Então agora nós vamos pegar A nossa carretinha aqui E vamos lá botar o paredão né rapaziada Pra gente poder encostar lá como Já chegar daquele jeito Opa Vamos pegar aqui primeiro É que competir com o caminhonete É embaçado hein Mas a gente vai conseguir sim competir mano Tranquilo Será que esse carro vai passar na lombada de boa É isso que vamos ver agora mano Também como vocês gostam de equipar o HB20 e tal Deixa também aí nos comentários o vídeo Com beleza Então vamos lá rapaziada A loja é aqui bem do lado Lembrando aí Vocês quiserem mais vídeo como esse Já deixa aí nos comentários Para a gente trazer ao decorrer da semana Beleza Se quiser também o GTA A gente pode trazer amanhã para vocês aí Fechou? Então estamos chegando aqui ó Na equipadora No pancadão Como vocês podem ver aqui ó Tem várias caixas de som Tem um do lado Também tem do outro Então vamos começar a mexer aí Na nossa mini saveiro né rapaziada Entre aspas Então eu já vou deixar esse carro branco Não é nem o carro né A caça samba branca Eu vou Já vou mudar a roda Vamos procurar a roda que a gente colocou lá no carro Se eu não me engano Acho que é essa aqui ó Será que é essa aqui ó Deixa eu ver Essa aqui mesmo A gente vai aumentar o aro Eu vou deixar o aro 2 mesmo Por quê? Porque se eu aumentar muito Ela fica meio que estranho Quer ver ó Se eu aumentar 3 polegadas Acho que 3 polegadas fica legal Então vou deixar essa 3 mesmo Então agora sim É a parte do som mano Vamos ver qual som Que dá para a gente poder competir aqui mano Ó Tem para vocês verem Que tem vários 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 Mano ó Esse aqui Eu acho que a gente vai ter que usar logo ele mano Tenho quase certeza Esse aqui tem esse estilo também Eu vou usar esse aqui rapaziada ó Eu vou usar esse estilo de som Eu vou mudar Vou colocar aqui branco Eu vou mudar a cor para cinza Vamos ver como que vai ficar esse cinza aqui A cinza ficou legal hein Ficou bonito mano E o alto-falante aqui eu vou deixar branco Vou deixar igual Deixa eu ver se eu deixar um vermelho Vou deixar vermelho os médios mano Agora sim eu acho que dá para nós competir tranquilo Com aquele som lá dos caras hein Aqui nós vamos botar para derreter o som rapaziada Só que não Se eu não me laço cor nele terá alguma coisa Mas eu vou deixar assim mesmo Deixa eu ver a outra cor como que vai ficar aqui azul Vou deixar branco mesmo Para dar aquele destaque legal Agora sim ó Terminamos o nosso HB20 paredão Tem tanto som aqui ó Vou mostrar para vocês ó Será que esse som vai dar para competir com os caras mano Vou até sair aqui do carro E vou liberar aqui a caçamba também ó Cadê aqui ó Isso ó Será que vamos conseguir competir com os caras lá É isso que vamos ver agora hein mano O som está legal para caramba Acho que vai tocar bem Porque olha lá ó Acho que vai rapaziada Essa aqui vai que vai Então já vamos chegar lá como Eu já vou deixar Acho que já vou deixar os quatro vidros abertos Eu acho que fica mais legal Ó Ficou perfeito o carro hein mano Ficou muito bonito mano Cadê? Deixa eu ver aqui ó Vamos Aê Aê Agora sim rapaziada ó Já está tudo no esquema O HB20 já está pronto aí Para a gente poder tirar o racha lá com os caras mano Será que a gente vai conseguir levar isso aí? É isso que vamos ver agora mano Mas ficou muito legal esse carro mano O som cinza né O som bem diferenciado Ó As rodas ficou legal Ficou proporcional o carro também Ó Ficou muito louco mano ó A gente vai encostar agora lá O bom é que é Que é bem no comecinho ali Eu acho que é melhor a gente ir por aqui Quer ver ó Vou comer aqui a caçada um pouco Então o local Vou deixar até o RGB ligado aqui ó Então ele é bem aqui no comecinho ó No comecinho da favela Aí já dá para a gente Botar o som para estralar já Vamos ver aqui ó É bem aqui rapaziada ó É subindo aqui já chegou já era É bem aqui ó Olha lá Tá vendo ó Olha lá O assaveiro lá É mano Agora aqui o som vai ser pesado Olha só o tamanho do alfante dos caras Aquele grave ali rapaziada É muito bom mano Quem grava ali arrebenta tudo Mas vamos ver se a gente vai conseguir Coisar os caras mano Então a gente vai fazer aqui um alinhamento Alinhamento do som Na verdade acho que eu vou colocar junto com a Com esse aqui ó Realmente é mano É bem complicado rapaziada Pode dar uma manobrada aqui legal Ó Vamos ver se a gente vai conseguir mano Vou tentar deixar Vou tentar deixar alinhar aqui ó Vamos ver Ó Acho que agora vai hein Acho que agora vai ó Aê ó Agora foi ó Agora vamos alinhar aqui o nosso HB20 Vamos ver se esse carro aqui vai dar para saber hein mano Será que vai dar mano Tá mais deixa a gente alinhar aqui da hora Vamos ver Vamos ver aqui ó Ó Aí já tá bem alinhadinho certinho Então vamos sair aqui ó E vamos ver os dois som conjugado Da Vamos ligar aqui o RGB também da nossa carretinha ó Vamos ver os dois som conjugado da Savego E depois a gente vê o som do HB20 com a carretinha beleza Então rapaziada Vamos ver como que tem esse som aqui Realmente esse som tá muito pop Então se liga só E aí o que vocês acharam velho Agora eu vou ligar aqui o do nosso aqui Eu não sei não rapaziada Será que nós conseguimos cobrir os caras mano É isso que vamos ver agora Então se liga E aí mano O que vocês acharam aí Agora a gente vai ver os quatro que ligado aqui Vamos ver quem que vai ralar quem Então vamos lá então Vamos ver então como que vai sair isso aí Então se liga só E aí rapaziada Qual que é o som que vocês curtiram mais Já vão deixar aí nos comentários E qual que ganhou A Savego Ou o nosso HB20 Com a carretinha da Savego também Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e fui